Eu gosto muito de arquitetura, porque, tipo, realmente, você estuda de tudo. É incrível. Eu tinha dúvidas sobre o que fazer, eu sempre quis trabalhar com criatividade, isso. Isso não era uma dúvida. Ou seria moda, ou publicidade, ou não, 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 seria alguma coisa assim. Arte criativa. Arte criativa. E o meu avô, eu perguntei pro meu avô, se eu pudesse voltar no tempo e fazer uma faculdade, que ele não tinha faculdade, estudou até terceira série só. E daí ele falou, eu gosto muito de arquitetura. Mas ele falou, é uma frase que eu sempre falo, que ficou na minha cabeça. Porque o arquiteto, ele brinca de ser Deus com as formas e com o concreto. É um criador. Moldo concreto. Ele é criador. Ele é criador de formas e tudo mais. E daí eu fico com aquilo na cabeça, eu falo, tipo, acho que eu quero ser Deus.